Eu fiz uma enquete lá no Instagram se vocês queriam fazer Eu falei assim, minha vida baseada em enquetes ou mandando pro meu pai por um dia Vocês votaram o que? Sim Mandando pro meu pai por um dia Então está aqui, eu já acordei né gente Como que eu falei pra vocês, então vamos falar a novidade pra ele Oh pai Então vou cantar uma novidade pra você Você vai ter que, eu vou ter que mandar em você por um dia Porque eu só voto no Instagram É, e a primeira coisa você vai ter que levar no cinema O que foi? Que filme? O Jax Park, que eu falei pra você que eu queria Tá bom Tá? Eu vou sim, é o dia inteiro mandando você pai Troquei aqui ó, passei um batonzinho Passei um protetor solar porque o sol tá muito coisa né E agora eu vou pentear essa juba E vou, a segunda coisa já que eu vou mandar pro meu pai fazer É um delineado em mim gente, porque ele faz um delineado Que eu fico Mas tudo bem né, eu vou falar pra ele fazer o delineado Eu vou pentear essa juba Que eu não tô aguentando Gente, já penteei Eu tô gravando, contando Mas tudo bem, gente, eu já penteei Agora eu vou mandar pra ele fazer o delineado com essa caneta delineadora Pai Gente, ele já fez o delineado que eu mandei ele fazer É só fazer assim com o delineado e pronto Mas ele fez aqui ó Eu mandei, eu não mandei pra ele fazer o gatinho Mas ele é muito bom a fazer o gatinho Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Gente, agora meu pai tá me trocando Pra gente ir lá Gente, é Eu já A gente já tá saindo E a gente já tá indo pro shopping Vai ser muito legal Não é gente? Então, tchau tchau Quando a gente estiver lá no shopping Eu mostro tudo pra vocês Já chegou no shopping Aqui o estacionamento E acho que tem perno longo aqui no carro, gente No shopping do Tucuruvi? Tucuruvi? Não E a gente vai sair E a gente vai pro cinema Agora a gente tá aqui no cinema E a A quarta Não sei A quarta coisa Que eu vou pedir pra você É Que eu quero comprar Nachos e pipoca E refri Eu quero esses três Você vai comer os três? Não Pelo menos o nacho Supor Você vai querer Eu pego Eu quero Hoje eu tenho que fazer tudo Que você pedir Isso Então eu quero Então A moça tá fazendo Meus nachos E a Coca-Cola E a Coca-Cola Meu pai tá aqui comprando Cadê? Ei gente Vai ser muito legal Eu vou o filme Eu vou ver o filme Jurassic Park Como eu falei pra vocês Lá em casa E é isso O que você coloca? Sim gente A pipoca já tá aqui E é com manteiga Gente Eu amo manteiga Tá chegando Meu nachos Gente Eu não tenho a coisa Mais maravilhosa Que nachos Cheddar É a vida É a vida Temos pipoca Com manteiga Que também Eu adorei E Coca-Cola Meio litro E cheddar E Pronto Já mandou Já fiz Tomou tudo certo É Sim Pronto Mas é muito gostoso O nachos Não tem ninguém No cinema Só nós E eu vou lá embaixo Posso ir lá embaixo Cuidado Cuidado com o meu chapter Então ela já deve tá morta Um Eu vou pedir mais uma coisa pro meu pai Ele tá aqui A gente acabou o filme Acabou o filme E aí eu vou pedir mais uma coisa pro meu pai Ai meu Deus O que você vai inventar agora? Sorvete Sorvete Eu quero sorvete E foi muito legal Foi maneiro Gostou E agora a gente tá indo no McDonald's Que a gente já tá chegando perto E eu vou comprar acho que Não sei ainda Vou ver Eu já peguei o meu Meu coisa de Meu sorvete E agora eu vou comer 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 Muito gostoso Gente agora Eu falei pro meu pai Que eu quero ir naquele pula-pula ali Ó gente E ele tá pagando lá E tá fazendo tudo certinho E eu vou lá pular Ai eu tô muito ansiosa Eu vou lá já Com ele E é isso E aí 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 E aí